O que é o gênero? O que é a respeito da questão do aborto humanitário, aborto legal, falando de questões de gênero, como se as questões de gênero fossem diminuir a violência contra a mulher, contra o homossexual, e diz a mesma falácia que toda feminista faz, fazendo o essencialismo estratégico, dizendo que questão de gênero não é ensinar para a criança que ela pode ser homossexual, ou para o menino que ele pode ser menina, para a menina que ela pode ser menino, mas isso é uma balela. Elas sempre trazem essa grande cereja no bolo, linda, maravilhosa, dizendo que o que é a questão de gênero é lutar por direitos e oportunidades iguais entre homens e mulheres, mas, para que isso aconteça, elas querem destruir a sexualidade biológica, o sexo biológico, e tanto é assim, que se realmente a pessoa que defende ideologia de gênero conhece o que é a teoria de gênero, que é a teoria queer, sabe que a maior ideóloga de gênero, que é a Judith Butler, ela fala abertamente que o que elas querem promover é a quebra da heteronormatividade, é a destruição da masculinidade, porque ela diz que o ser humano é performático, diz que o ser humano, na verdade, ele não deve ser taxado de homem e mulher por conta do seu sexo biológico, que o gênero, que é a construção social, é que faz o ser humano. As frases de Judith Butler, do seu livro Gender Trouble, que é Problemas de Gênero, tem algumas aqui que eu vou trazer para vocês entenderem o que é a teoria queer, que é a teoria de gênero. Judith Butler, que é a pessoa mais amada pelas feministas. O sujeito, o eu, o indivíduo, são conceitos falsos, só tem realidade linguística, ou seja, subversão da identidade. As mulheres são mulheres porque posam como se fossem. Não há um ou dois sexos, mas tanto os sexos quanto há indivíduos. A proliferação ilimitada dos sexos provoca a negação do sexo como tal, subversão da identidade, negação da biologia, negação da natureza humana. Escopo de todas as minhas obras é utilizar o desejo para derrotar toda e qualquer identidade. E é por isso que a gente sempre fala que a questão de eles falarem de identidade de gênero é uma contradição imensa. Porque para a ideologia de gênero, para os ideólogos de gênero, não existe identidade. O que querem promover é uma subversão da identidade sexual, fazendo com que os seres humanos sejam considerados psicossexualmente neutros, amorfos, andrógenos. E quanto ao projeto da vereadora, em que pese, pareça para todos que há uma grande, boa intenção com relação às mulheres, carrega ali um cavalo de troia. Porque nesse projeto diz que a presunção da veracidade da palavra da mulher deve ser levada em conta no momento em que ela quer provocar o aborto. Ou seja, não precisa de registro de ocorrência, não precisa de perícia médica e, nesses casos, nós estaremos legalizando o aborto de forma violada. Por favor, gente. Estou cansado de falar, se eu acredito que a maioria dos vereadores aqui também. Só falta um pouco de coragem para poder dizer o que pensa realmente a respeito disso. Eu não vou ficar me calando aqui, não, diante de tanta falácia. Obrigado. Eu falei numa audiência, num dia aqui, numa sessão, que o vereador falava abobrinhas. O curioso é que virei um meme de abobrinha nas redes sociais. Eu vou repetir. O vereador, de fato, de fato, fala abobrinhas. Porque ele fala coisas das quais ele não tem a menor, a menor competência. A menor competência. As palavras do vereador são abobrinhas. Faça mais 50 memes. Então, vão ser quatro anos falando sobre gênero, falando sobre mulher na cidade e ouvindo as abobrinhas desse vereador. Uma boa noite para vocês. Falaram aqui que gênero vai ser falado durante quatro anos? Vai ser aqui. Nas escolas, não, porque foi proibido pelo Plano Nacional de Educação, pelo Plano Municipal de Educação. Enquanto a dizer que eu falo muito abobrinha, eu já repito, pra mim isso é um elogio vindo da parte dela. Prefiro falar abobrinha a falar tanta merda. Obrigado.